E aí galera, tô aqui no ateliê do meu amigo, das antigas, artista plástico, Ricardo Franco, e a gente tá numa reunião decidindo levar Melri pra casa de vocês. Não é porque eu não quero mais Melri não, é porque eu vou distribuir, vou multiplicar e vou espalhar. Então, estamos aqui desenvolvendo produtos e uma forma de cada um de vocês ter uma Melri. Melri e Matheus também, viu pessoal? É, não podia esquecer, né? O nosso sonho é trabalhar esses dois sucessos da rede, que são essas bênçãos que são filhas desse grande amigo aqui, ó. De coração, de longas datas aí, que eu tô muito feliz nessa nova empreitada aí. Espero que todas as expectativas sejam realizadas aqui, principalmente desse cara aí, que é meu amigo, irmão, em que a gente sempre teve alguma ligação e aí... E a vida trouxe a gente pra se encontrar de novo e aqui estamos trabalhando. Estamos aqui, vamos trabalhar. Aguarde aí as novidades, viu? Valeu! O cara é fera, viu? Que nada, você que é maravilhoso, irmão. Beijo!